Pronto ou não, senhores? Estamos começando agora o 15º episódio do nosso Patflix de Days Gone. É, rapazes! Estamos aí, já vamos chegar aqui na direção do objetivo, certo? Então, grindamos o que temos que grindar, limpamos o mapa, só tem uma zona de infestação que eu não consegui resolver ainda, e eu acho que não vai dar pra resolver ela até a gente chegar na missão que é pra resolver ela. Talvez o jogo se encerra ali na universidade, não sei, ou talvez seja só uma missão. Não sabemos. O grind que tinha que ser feito, foi feito. A build que tinha que ser feita, foi feita. E agora é só continuar avançando na direção da conclusão desse jogo barra novela mexicana que está se desenvolvendo. Isso é detalhe, né? Eu pensei que a gente ia ter pelo menos uma respostinha de Sarah com alguém do exército. Não tivemos. Não tivemos. Será que? Acho que ela não está com ninguém, não, mano. Acho que ela só está envolvida com a causa mesmo, tá ligado? Não já ia ter mostrado, né? Agora eu só sei que é o seguinte, como que eu vou recuperar meu anel? Eu não sei, mas eu quero meu anel. Será que no New Game Plus ele começa com o anel? Isso é legal. Espera. Vamos vir por aqui e torcer para aquele portão da faculdade... Ah, não. Está fechado a faculdade mesmo, que ali é a última zona de infestação. Provavelmente do jogo, né? O burro. Ainda não seguiu o caminho. Ai, ai. De correio do galo. Não acho que é para tanto. Vai. Valeu a pena, mano. A gente ficou zoando ele de conversar com a pedra, de não sei o quê. No final das mãos, a Sarah estava viva. Ah, mano. Dá para... Ah, dá para... A Sarah estava viva, velho. Ele estava certo, entendeu? Quer dizer, ele estava errado. Ele estava indo assim, matando o frenético para ficar trocando ideia com uma pedra, né? Mas eles entenderam o que eu estou falando dele. Está certo. Ele nunca desistiu do amor da vida dele. É bonito, porra. Tem profundidade, né? Corredores! Ah, que saco. Corredores é um saco, hein? Estou logo nessa missão, né? Centro... Centro de visitantes. Deve ser aqui. Sério, já começou assim. Agora eu só preciso achar fermento. Cozinha, né? Pois é, deve estar na cozinha. Ah, merda. Quebradores. Tinha que ser quebradores. Saboro. Podia ser fácil, né? Não explode na minha moto. Minha moto. Filha da... Beleza. Eu atirei um dar explosivo nele. Não explodiu? Ou eu não atirei um dar explosivo nele? Não explodiu. Não explodiu. Não explodiu. Não explodiu. Que isso? Que isso, velho? Ai, que cacete. Que? Ai, pegaram pesado pra cacete, velho. Ah, não, não, não. Que ridículo, irmão. Puta merda. Ok, isso foi muito ridículo, mano. Morri. Ah, que coisa ridícula. Ah, velho. Nossa, foi muito tosco. Caralho, esses caras meteram três quebradores pra cima de mim, mano. Onde eu voltei? Ai, meu Deus. Mano, ainda bem que eu tô com essa besta explosivo aqui, né? Pelo menos isso. Desses dar explosivo. Ai, pior que eu nem mudei. Ai, porra, eu preciso de árvores. Será que eu consigo achar árvore por aqui? Nossa, mano. Isso foi muito tosco, velho. Isso tá maluco, né? O centro... Centro de visitantes deve ser aqui. Agora eu só preciso achar fermento. Cozinha, é. Pois é, deve estar na cozinha. Pior que quando ele falou corredores, eu pensei, dois já vai encher o saco, né? Não, era três. Tinha que ser quebradores. Essa porra não podia ser fácil, né? Não podia mesmo. Pior, pôs! Granada! Granada! Beleza, agora é um quebrador pegando fogo. Olha, ele fica espunado, que da hora. Beleza, achamos como matar eles. O que é isso? Mano, suave. Nossa, muito suave. Deixa eu ver se eu consigo... É, eu nem consigo colocar... Nossa, não. Eu porra aqui sofrendo pra matar os bichos e ele toma... E ele toma stun da besta. Se eu consigo, na real, nem precisava me preocupar em matar ele, mas eu vou porque foda-se. É fácil. É bom. 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 Ah, moleque, levei o bicho na porrada. Vambora que essas porcarias ainda mancham o saco. Ah, Marcelão, a maioria dos zumbis assim é cópia, né, desses padrões e tal. Sempre vê, sempre o zumbi forte, o zumbi que costa, o zumbi que grita, o zumbi é muito também pra onde ir, né, velho? Esses zumbis aqui ainda correm, apesar que a maioria dos zumbis em videogame correm, né? Tem jogo de zumbi que os zumbis são lentos, mas... Apesar que tem o jogo do Walking Dead de PC. E... esqueci o nome. Ele é FPS. É um jogo muito lento. E aí os zumbis são um pouco diferentes, porque na verdade a dificuldade é a quantidade mesmo. Mas eles são lentos e tal, e a dificuldade é a quantidade e recurso, né? Tem pouquíssimo recurso. O jogo tá me dando bomba pra cacete. Eu não sei o que vai rolar aqui, mas vai dar merda. Sei que vai dar merda. Ah, tá aqui. Beleza. Tomara que tenha o suficiente. Deixa eu ver aqui, era os... Três nojentos, né? Vamos pegar mais... mais árvores. Arrancar todas as árvores do quadril pra perto. Ah, foi tranquilo. Se eu soubesse que a besta tem esse efeito... St. John o chamando... Tenente Whittaker, com informações. Deacon, ah... Cabo St. John, diga. Eu... Consegui o item do seu formulário de pedido, fermento. Continuo. Eu tenho certeza que a quantidade que você tem chega. Então, ah... Só por curiosidade... Por que precisa...? Desculpa, eu tô ocupada. Preciso ir. Conversamos quando você entregar. Desligo. Ah, agora sim. Ok. De nada. De nada. Desculpa, dá pra lá. E sempre vale lembrar, né? Se você não assistiu o episódio anterior ou tá ansioso pelo próximo... Sempre tem aí o link... Da playlist do Patflix. Da série completa. Caralho. Que tudo vai fazer mais sentido se você assistir a série completa, né? Se um pedaço dela não vai fazer sentido. Ainda mais o 15 pedaço. Hehehe. É... Preciso ir pro cara. Gente, estamos sendo atacados, confirma? Espera aí pessoal, estou ajudando aqui Tá lá pessoal, resolvi isso, sozinho eu matei todo mundo Pegamos eles, pegamos, pegamos eles, tá ok Tá tranquilo, tá tranquilo, gente, de nada, viu? Vambora Abre o portão, porra O cara sofrendo, sofrendo Eu tenho dó de esses lobinhos, esses aí são os... Os corredores, né, eles são infectados Eu tenho dó de um lobo normal mesmo O lobo normal direto me ajuda, velho Mas pega Fazer o que, né? Às vezes dá esses golpes na gente Caralho, é muito grande esse lugar, velho Tá bem infiltrado, né? Por isso que deu certo esse planinho de sair Passando a rambida nos malucos Perdi aqui o ângulo da cor Oh, cacete, como é difícil o GPS nesses lugares fechados A região aqui é bem mais caótica, né? Bastante inimigo, bastante bicho Hum, ó o medo de chegar na Sara Ah, que droga Senhora Você pode parar com isso, por favor? Como? Eu sei que as coisas estão estranhas Mas eu não tenho como resolver isso agora Bom Eu moro num alojamento Com uma dúzia de milicianos babacas E minha mulher mora numa barraca particular Na área dos oficiais Tudo normal Digo Eu só falo com ela quando termino alguma tarefa que ela me deu E isso também é bem normal Senhora Meu fermento, obrigada Ah, vai assar alguma coisa? Se precisar de um forno, eu sei onde tem um Não, não, preciso dele pra criar Proteínas virais que ativam esses anticorpos Mas é claro que você tava sendo sarcástico Bom, proteínas virais pra mim é tudo igual Ei, espera um pouco Aqui Obrigada Você já disse isso A gente passou o jogo inteiro pra criar a mina Sim, senhora Não faz o menor sentido Não faz o menor sentido isso Perto O menor Um pingo sentido Não faz Eu tenho Vamos ver Caralho, eu tenho 21 mil créditos aqui nesse acampamento Beleza Eu acho que eu tenho crédito pra fazer as coisas que eu preciso O acampamento de cima é o que eu tenho Caralho, eu devo ter mais crédito ali Aquele ali é o que tem a oficina da moto, né E isso aqui Um bom soldado, né Tem missão ali Bom, deixa eu procurar o Aqui é armamento, né Nessa aqui é armamento Não, não Coloca ali Obrigado Cabo St. John Aqui é o Dr. Jiménez Aí, o que você tá fazendo aqui? Aí, doutor, aqui é o Deacon Que eu posso fazer por você Pra eu terminar Ah, St. John Beleza Preciso que você passe na enfermaria Algum problema? Quer alguma coisa? Não, não Nada disso Eu quero dar uma olhada no teu braço Meu braço? Meu braço tá bem, doutor Uma queimadura dessas De fogão a lenha Não é brincadeira Você quer uma infecção? Passa aqui pra me ver É uma ordem Beleza, doutor Beleza, tá bom Você que sabe Desligo Aê, Eddie Eu tenho uma pergunta pra você O que o moleque da cidade grande da Costa Leste tá fazendo por aqui? Na verdade, sim Eu servi com um cara de Long Island O sotaque é difícil de esquecer Não brinca, sério Eu vou te contar, cara Antes da merda rolar Eu tinha um site que chamava Quer armas? Aqui tem armas.com Ah, Jesus Puta merda Eu sabia que já tinha te visto antes Você tinha um programa na TV Meu velho costumava assistir Nos velhos tempos Olha, teu velho tinha bom gosto Pode crer que eu tinha Eu viajava pelo país inteiro Visitando feiras de armas Camelôs Essas paradas Ah Acho que aqui é o mais afastado Que dá pra chegar Acho que é verdade, né? Beleza Ah, a gente tem uma missão aqui dentro Que é um bom soldado Que é com o doutor Jiménez Que ele tá querendo cuidar da infecção do nosso braço Mas antes, eu acho que realmente Eu vou dar um pulo aqui Eu acho que os créditos Será que os créditos são divididos? Talvez os créditos sejam divididos É, tipo, o mesmo crédito Os dois Que eu não tô achando diferente Bom, vamos ver agora Porque Se eu vier aqui agora Já consegui turnar a moto A gente vai dar uma acelerada monstra No processo do resto do jogo também Dá uma força, né? Isso dá uma ajudada Acho que é mais importante Eu não sei É porque eu gosto da minha arma Por isso que eu tô tranquilo também Você viu que eu vi que uma arma Parece ser melhor que a minha Do que a minha Não é? Não é dúvida Não é dúvida Ai, ai, que fita Beleza Mas tem bastante Eu acho que a equipe é os principais Eu vou ver se custa 3.200 O armatecedor 2.300 Eu vou manter o armatecedor Acontece Acontece Dividido Tudo separado O motor não deu um boost ainda Mas pelo menos a moto tá com uma tração Nossa, bem melhor Que isso Cara, o Dickon ficou agressivo, né, mano? Nossa, caraca Dá uma espécie de foda, né? Dickon Para Eu tô aqui Eu sei que a gente tem muito pra conversar Senhora? Este é um canal privado Dick? Eu queria te dizer Ei! Eu queria te dizer Que eu falei sério Sobre Você ter ficado aqui Pra ajudar Pra onde eu poderia ir? Se eu for embora Eles vão me obrigar A devolver Beleza Isso aí Pra onde eu poderia ir? Se eu for embora Eles vão me obrigar A devolver Esse boné da hora Então Eu tô começando a gostar Desse boné Tipo, na real Imagino Ok Beleza Eu preciso voltar ao trabalho O fermento já ocupou Quase meia dúzia De placas de wet Ok Guarda umas proteínas virais Pra mim Vou dar por aí Abre o apetite Vou fazer isso Desligo Gado demais Beleza Vincamos aquela Hordinha ali Contra a nossa vontade Pegamos a carne de Guepardo Eu não sei que bicho que é aquele não Aquele leão da montanha Isso aí Isso aí Isso aqui é resto de ordem Tenente Weaver, tá aí? Cheguei na mina Ok, ok Cara, dá uma olhada por aí O relatório que eu vi Dizia que tinha conjuntos de teste de minério Vai precisar de um Conjunto de teste de minério Entendi O sinap é meio vermelho Mas não brilha Tem uma superfície fosca Não é difícil de ver Teste o minério Tem que ter pelo menos 60% de pureza Ou não serve Beleza, pode deixar Conjunto de teste, conjunto de teste Onde eu vou achar um conjunto de teste de minério? Talvez um desses barracões Não tem nada aqui Combustível Preciso de um conjunto de teste Não de combustível Tem ali, mas como será que eu tiro isso aqui do caminho? Eu não tô conseguindo entrar aqui Parece que é ali dentro que tem o que eu preciso Mas eu não consigo abrir Como é que faz? Aqui? Nossa, muita munição Muita Vai dar uma merda gigante aqui Mano, vai dar uma merda gigante Conjunto de teste de minério Realmente é um pedido Um tanto quanto sagaz Puma leão da montanha Verdade Aqui, meu amigo Vai dar um problema Ok, o que ele disse? Rocha vermelha Superfície fosca Sinávio Beleza Testando Olha, mano Ok, beleza Tô testando minérios Numa caverna No meio De um apocalipse Tá muito errado Tá muito errado Tá muito errado Que sucata O que eu achava de sucata Eu preciso pegar Eu preciso pegar Vamos ver se essa bomba funciona Mas se não abriu Muito bem Beleza Bomba de mineração Eles deviam ter problemas Com alagamento Mesmo naquela época Eu só preciso Bom, conseguir ligar Eu vou ligar E vai virar uma ordem Em cima de mim Ai, eu sou de Lucia Eu sou de Lucia Que é isso Eu já não tenho Que é isso Você é só Caralho Oh 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 Garantimos. Bom, recurso o jogo está me dando, né? Cateche, velho. Beleza, deve servir. Beleza, Minerek, vamos ver tua pureza. É, quase o suficiente. Prontinho, Sinábrio. Ok, vamos testar isso aqui. Anda, isso vai servir. Só preciso de mais uma ou duas amostras. Mais um zumbizinhos ali, tem o Sinábrio aqui. Vai chegar furtivo. Beleza. Sinábrio estava aqui, né? Sinábrio, beleza. Agora só preciso testar. Ok, beleza. Só mais um. Mais um ainda. Espera. Beleza, vou dar uma olhada e achar mais. Poço de elevador, caralho, onde será que vai dar? Só tem um jeito de descobrir. Vou precisar de mais Sinábrio. Como é que merda, hein? Aqui, ó, aqui, achei. Beleza. Testando. Beleza. A necessidade de pegar pedras diferentes é realmente bem imbecil, né? A primeira pedra já tinha tudo o que eu precisava, mas não, não. Vamos testando, pegando de pouquinho em pouquinho. Que medo. O que tem aqui em cima? Outro túnel. Parece que esse aqui foi abandonado faz tempo. Não é nem isso. Pior que parece que tem... É muito cocô. É muita sujeira de... De frenético. Isso aqui tá com muito cara de horda ou ninho. Um sinalizador da Nero, aqui. O injetor. A Nero tinha altas paradas legais. Cara, eu vou mandar saúde. É melhor prevenir. Tenente Weaver, aqui é o St. John. Peguei o Sinabrio que você pediu. St. John, beleza. Ótimo. Tô quase pronto pra ir. Pera um pouco. Fica, Tenente. O cara fez o ano com a Sara. Vai se fuder. Sim, John. Desculpa aí. Enfim, beleza. Pode entregar o minério se puder. Eu tenho umas paradas pra você buscar. Desliga. O cara acabou de te ver com a Sara, né, mano? Nossa Senhora. Vou nem aguentar. Vamos seguir. Segue, segue o baile. O Dick deve ficar puto, velho. Putaço. Nossa, você tá maluco. Eu ia ficar muito brabo. Muito, muito, muito brabo, mano. Tá louco. Tá louco. Mais gado que o Dick. Ai, ai. Vai logo, abre aí. Abre aí, gente. Deixa aí. Filho de moto aqui não dá, não. A base aqui só... Só socorro. Ah, da lista de objetivos. A gente tem dois objetivos. Deixe tudo isso lá fora. Volte até o Weaver. Ouça o discurso do Coronel Garrett. Ah, que preguiça. Vou pegar o negócio do Weaver. Ouvi o tal do discurso. E aí eu pego a missão principal, né? Vamos lá, o Weaver. Ah. Ah. Tenente. Não, cara. Deixa essa merda aí na porta. Não, não, não. Isso aí do exército. Ah. Ok. Ah. Acho que... Era isso que você queria. Beleza. É. Presta a pedra. Um rabo. Espera um segundo. Ah. Polistireno. É, sabe, aquele isopor de canecas de café, flocos de embalagem, essas merdas aqui Ei cara, como é que foi? Com a bruxa da Ilha Wizard Tá falando do detenente Whittaker Cara, eu disse pra deixar essa merda lá fora É isso, soldado Isso é tudo E chamou a gente bruxa Estranho, né? Ok Vamos lá, tem que ouvir o... 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 o Coroca falando Asleira, vamos lá Ninguém merece, né? Ninguém merece escutar esse cara falando, sério Olha aí, ó, foi até pego aí, ó Ai, que preguiça essa missão, sério Pulei, foda-se, né? Foda-se Objetivo, descobrir que tipo de homem é o Coronel Garant Maluco Ah, a gente já descobriu isso Ok, próxima Ai, missãozinha... Xexelenta, hein? Xexelenta Maluco, velho Tá ouvindo o discurso do maluco Vambora Quer ver meu braço Sente-se Pode sentar Pode sentar Uhum Vamos ver Então Com quem você rodava naquela época? Ah Eu não sei do que você tá falando Não me mentas Pode rodar Eu passei 20 anos nas L de Los Angeles Surturando gangues de motoqueiros e outros tipos de bandieiro Eu sei como é E isto Não foi um fogão que fez Beleza Deixe isso limpo Com o tempo melhora E vai ter uma cicatriz Mas eu quero que volte pra me ver em alguns dias Pode deixar É engraçado Quando a cidade pegou fogo e as hordas chegaram Bairros que estavam em guerra há décadas se uniram pra lutar Lutaram juntos Latinos Gueros Chinos Bloods Creeps Não importava Só uma merda muito grande pra unir tanta gente, não é? Valeu, doutor Sei como é 100% Iria Wizard Mais uma missão Um bom soldado Temos duas missões aí Excepcionais até agora, hein? Puta vida Olha Dois pontos Dá pra mandar o... Recupere alguma energia ao Sofrer Dams Aumente o seu taxe de recuperação de energia Melhora a recuperação inicial Duração de um coquetel de saúde Na porrada A gente tem aqui É na sala da bota Carrasco Blá Dois objetivos Meio meia boca E das armas Eu já praticamente Liberei tudo, né? Então vou pegar isso de sobrevivência mesmo Isso daqui que Me dá boost de energia Beleza Boneco Quase inteiro montado Eu tô sem missão, é isso? Eu tô sem missão Tem que pegar a moto E dar Polesovs Taylor não, meu Deus Taylor, faz um bom tempo que a gente não se vê Tava com medo que você tivesse chegado perto demais do cara que tava caçando Ah, eu tô perto mesmo Tô bem no quintal deles Eu preciso da sua ajuda, cara Eu tô num acampamento pequeno ao sul do Lago Crater Bem perto da estrada South Ring Taylor, me escuta Não faço ideia do que você tá fazendo Mas você precisa Merda Não, não, não Taylor, Taylor Ai, caralho Ai, caralho Deu mecânico Pra despecer a moto E vou lá buscar o menino Taylor Porque o Taylor não fica na rua Sim, John, chamando o Tenente Whittaker Responda Mudando pra um canal privado Espera aí De conta aí Sim Então, eu dei uma olhada no formulário De pedido e diz que você precisa de sílica Sim, sílica Eu uso como meio absorvente na cromatografia em coluna Ah, cromato... o quê? Foi mal, é só... É a única parte da minha pesquisa que tá indo realmente bem Tá... Sílica Onde eu arranjo? Merda, achei que tinha marcado no pedido Espera Ok, tem um armazém a sudoeste daqui Perto da vila de Mazama Você deve conseguir por lá Ok, entendi Obrigada Foi mal, esquece Continue, cabo Sim, senhora Tenente Vou mudar para um... Desligo Para um rádio privado Sílica Que porra, é sílica, aliança Sílica é aquele bagulhinho quando você compra alguma coisa Vem um negocinho para manter o negócio seco, não é? Vai tirar a umidade Ok Eita Ah, tá bom Cabo, até mais Olha, eu te conheço, viu? Siguei você Ah Ah Consumir mais Olha, isso aqui é um ponto bom para limpar depois, hein? Já teria adiantado essa missão, inclusive Porque ia ter um crash travel Mas ok Vambora Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Eles estão queimando lixo, é isso mesmo? O mundo já está tão na merda, né? Do apocalipse zumbi A porra toda Ah, quer saber, lixo Vamos queimar Foi a impressão que eu tive, né? Mas ok Vambora, vai Chegar lá no Taylor Salvar Salvar o menino Taylor Menino Taylor Nossa, a base é muito grande, velho Pra que isso, mano? Pode ser legal só se em alguma hora invadirem a base Mas eu tiver que limpar ela, velho Não tem sentido Se não, muita vida Olha Beleza, portão Levando minha moto embora Vamos embora Aperta aqui Bom, já sabe que vai ser bizarro Então, Corey Aqui é o Cabo Russell Responda Recua Caralho, anda Vocês ouviram ele Recua, recua Próxima situação Senhor, a gente estava buscando suprimentos Tentando chegar a Chimult E temos de cara com a maior horda que você já viu Caralho, anda logo Porra, anda Vocês ouviram o Cabo Cabo, me escuta com atenção Tira seus homens daí Não estamos prontos pra combate, entendido? Faz pra ela acabar com a combate Sim, senhor Não precisa dizer duas vezes Desligo Anda logo Vai, vamos Estamos recuando Vamos Vai, vai, vai Marcou essa horda ou não? Pega o saco de sílica Ok, não marcou Para resgatar o Taylor Mas eles falaram onde tem uma horda Cabo St. John Está aí Preciso que se apresente no centro de comando Quando possível Meu Deus Coronel É claro, senhor Desligo Mais que dizer Se a gente já era garoto de favores Agora a gente é garoto de favores dos militares Daí a gente está mais garoto de favor do que nunca, velho Ai, que caminho Ai Quase vai se passando Ih, cara Entra o Attack of the Cine O bagulho vai ser louco Vamos lá Não desista isso A gente não terminou Diz pra gente onde fica o acampamento E talvez a gente te deixe vivo Vai se fuder Acho que ele não está ouvindo a gente Vamos ver se a gente resolve isso Você vai morrer Não vou falar merda Nenhuma Ah, não, o Taylor, velho Corta ele Pera, pera, pera Consegue me ouvir Ai Tira ele da minha frente O que você acha? Talvez a gente entregue isso no acampamento militar Ganhar créditos Ai Moleque, mas foi numa sonha Ainda bem que a faca estava afiada, né? Damn, bro Vamos lá Não, amigo Mas foi numa sonha Uff Uff Veste com os meus amigos Ah, se confundiu, duro é Que tal isso aqui? Não, não, não Desça, filha da puta Hum Vamos lá Com calma Hum Vamos lá Com calma Seus amigos Amigos Foi o último Eu preciso Achar uma entrada Taylor Nem foi difícil Não, não Não, eu não posso Tá salvo, garoto Ai Como é que você tá, Taylor? Perdeu a lera Ai, quer saber? Pra ser sincero, eu já tive melhor Ok Jesus Ok, escuta aqui Pega isso, segura a contracabeça Isso Agora eu quero que me espere aqui, tá? Eu vou chamar o capitão Corey pelo rádio Ele vai mandar alguém pra te pegar, beleza? Ai, tá legal, cara Valeu, beleza Menino, menino, menino bom Menino bom Nossa, estamos quase subindo de nível É, meninas Como é que a gente tá de missões? No momento a gente tem aquela missão ali Que é pegar um negócio pra ela Que da última vez que eu fui fazer essa missão aqui Eu tive que matar 45 Maluco gigante Eu acho que é o que eu vou fazer agora Deixa eu esperar a ligação Posso dar essa missãozinha mesmo Tenho munição Tenho tudo o que eu preciso Vou chegar na minha bola Mano, esse machado que eu achei é muito forte, velho Isso tá maluco Se eu conseguir não perder ele Eu vou tentar Pior que tá acabando a minha sucata Já fiquei construindo ele Arrumando ele Beleza Aqui é um ponto de controle Bem pertinho Bem pertinho do meu objetivo Então vamos lá Pô, na orelha Que dó, né, velho Ai, caraca Eu senti, brother Você tá maluco Ok Por aqui tinha combustível Não tinha? Tava fácil de achar Ou não Eu tô muito louco Capitão Corey Aqui é o Cabo St. John Responda Aqui é o Corey Tô com a Tenente Whittaker Analisando seu progresso Cabo Eu disse ao Capitão Corey Que você é uma ajuda imensa Não sei o que faria sem você Bom Obrigado Que bom Eu Não foi por isso que eu entrei em contato Capitão Tem um acampamento de saqueadores Bem perto da estrada South Rim Que? Cobra lá agora mesmo avisar ele Desliga Dá pra usar isso Tá no barulho de horda, velho É que eu preciso pegar o combustível Que tem por aqui, mano Taylor Como é que você tá, parceiro? Como eu falei, cara Eu já tive dias melhores Acho que parou de sangrar Não 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 parou A ajuda tá a caminho Aguenta aí Quer que eu volte aí Pra esperar com você? Não Nem a pau Não, não Eu já tô me sentindo Bem inútil, sacou? Eu tô bem, sério Vou passar na enfermaria mais tarde Pra ver como você tá É, eu já vi como é lá Bem confortável Bem melhor do que ficar aqui fora Pode crer Pois é Eu também já vi Não arranja muita confusão com o doutor, hein? Entendeu? Desliga Tô vendo barulho de horda por aqui Tô meio choque Mas vamos lá Eu tô sem combustível na moto, tá ligado? Então, tipo, eu preciso abaixar Deixa eu ver se eu tô perto de algum posto Eu não tô, velho A horda tá ali no túnel, mano Tá ali no túnel mesmo Mas, mano, eu só não tô achando a porra do combustível, velho Eu não tô achando que eu vou conseguir ir longe sem ele, não Mas eu acho que eu vou arriscar mesmo assim Eu não tô achando Olha, Taylor, escuta aqui Não, pera Nossa, aquele corte foi cruel Mano, não tá achando mesmo combustível Que merda Eu vou ter que ir sem combustível mesmo Ai, que saco Deve estar na minha cara Debaixo do meu nariz Eu não tô achando Deixa eu ver quanto combustível aqui 52% até dá, velho Perto do carro Você passou do lado Todo mundo falando pra mim que eu passei do lado Perto do carro Do lado do muro E eu não vi Aqui, aqui Boa, valeu Prontinho Ai, gente Boa, mano Cheguei Mano, muito cego, né, velho Para Ok, vou aprender que é ali que fica também Vambora Ai, ai Vai Palaventa ser foda Tem Umas lagartixas ali Bom Acho que esse é o lugar Hora de procurar uma sílica A entrada tá no teto Beleza, crianças Como fazem pra entrar? Ah, esse aqui eu já vim aqui, lembra? Eu tava, eu tava Ah, eu tava Strink Yes Eu tinha passado aqui já Não sei se foi off Não sei se foi Não sei o que aconteceu Alguma maneira eu já tinha dado de entrar e sair dali Sara, tá aí? Eu consegui a sílica que você pediu Cabo St. John, eu tô na escuta Tô numa reunião com o Tenente Weaver Cabo St. John, quando vai fazer mais serviços pra mim? Eu não sei, eu... Weaver Cabo, entre em contato comigo quando voltar à ilha Câmbio, desligo Boa Weaver do caralho O que ele tá aprontando? Trama Doutor, aí? Aqui é o Cabo St. John Chamando o Doutor Jimenez Responda Ah, St. John? Como tá o braço? Tá bem Tá bem A pomada Ou seja lá o que for que você me deu Tá funcionando Isso, quem decide sou eu Bom, então Na verdade eu só entrei em contato pra ver... Bom, você conhece bem o Tenente Weaver? O Tenente Weaver? Eu conheço ele tão bem quanto o resto dos oficiais Por quê? Sei lá, eu só... Eu ando fazendo umas missões pra eles Pra ele E pra Tenente Weaver E só... Só... Parece que ele... Sei lá, ele fica em cima dela o tempo todo E eu gosto disso Tá com ciuminho Tá muito gado O Coronel tolera um certo nível de provocação entre os oficiais Se eu fosse você Não me meteria nisso Beleza, doutor Aí não se preocupa com o Tenente Weaver Ele não é nem um santo Mas já conhece piores Desligo Caraca, muito gado Muito velho gado Tá com ciuminho, velho Tá com ciuminho Full Ciuminho Ui 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 Bele frame rate Mano, agora uma coisa não dá pra negar, né? Essa portadeza aqui é extremamente protegida, velho Porque eu não sei se os frenéticos atravessam água Mas a princípio Vamos embora Weaver, eu juro por Deus O que foi? Tá com medo de concorrência? Sai daqui! Algum problema? Senhora? Só uma discussão amigável Soldado Tenente Tenente? Tenente? O que foi aquilo, hein? Nada, é só O Weaver acha que a solução pra qualquer problema é tacar fogo em tudo Foda-se ele É, foda-se ele aqui Obrigada Não, não O que foi agora, Tim? Agradeça, não agradeça Toda vez que você agradece Você me bota pra fora com uma merda de formulário de pedido Uma merda É isso que você pensa disso tudo? Que tudo que eu faço aqui é uma merda Ah, pronto Claro que não quis dizer isso Sabe, não entendo por que você continua aqui Nesse caso, deixa eu explicar Eu passei os últimos dois anos matando frenéticos Um por um, bem de perto Tão perto que dava pra sentir o cheiro da carne podre nos dentes deles Então se está trabalhando em algo que vai acabar com eles de uma vez Foda-se, eu topo Mas se você não me quiser aqui, já sabe É só ordenar Senhora Deacon, espera Desculpa, ok? Moleque Olha Eu, eu preciso Eu sou Obrigado Ah, mano Que trouxa, velho Ah, velho Ah, mano Na moral 7.000 XP 1.500 de confiança Faço bem de nível Nunca vou desistir Não vou perder a Sarah de novo Vou ficar e ajudar do jeito que eu puder Não vou perder a Sarah de novo Vou ser o máximo de gado que eu conseguir Ah, velho Ah, tá muito Tá muito de troll Sim, tô aqui Ok É muito bom Eu tô vendo você fazer missões pra bruxa quase todo dia Tô começando a achar que eu tô sobrando Sim, sim Quer dizer Sim Sim, senhor Polistireno Você precisa de polistireno, não é? É isso mesmo, polistireno Se estiver difícil de achar Tem um caminhão acidentado na rodovia 97 Ao sul de Chemut Embaixo de uma caixa d'água Consegue achar? Eu não Olha Eu vou achar o caminhão batido, ok? Vou te arranjar o polistireno Faça isso mesmo Desligo Bom, mano Espero que vocês tenham gostado Deixe o episódio Maravilhoso Já acabando por aqui Se você que assistiu o 16 O link da playlist tá no topo da descrição Quer deixar o seu like Compartilhar com seus amigos Mandar pra me rir no WhatsApp Na sua timeline do Facebook Que me ajuda pra caramba Bom, chega Muito gado Muito gado Cansei Cansei de gadice Espero que tenham gostado Deixa o like Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau